O pai do cantor MC Gui foi rendido por um assaltante armado em São Paulo. Ele acabou sendo obrigado a deitar no chão e viu o criminoso fugir com o seu veículo. Essa câmera de segurança gravou o momento em que o Rogério estacionou o carro. Em seguida, dois homens se aproximam em uma moto. Um deles, que carrega uma mochila de entregador, surge com a arma na mão. A vítima percebe a chegada do criminoso e coloca as mãos na cabeça. O bandido, então, empurra o homem para o chão e passa a revistá-lo. Depois, abre as portas do veículo, coloca a bolsa no banco de trás e assume o volante. E, por fim, foge com o carro. Desesperado, Rogério caminha de um lado para o outro e chora encostado no muro. Mais tarde, o pai do MC Gui publicou na rede social que o veículo foi encontrado por uma empresa de rastreamento. Até agora, ninguém foi preso. Tanto o batalhão quanto as companhias responsáveis pelo policiamento da área disseram não ter conhecimento da ocorrência. Rogério escapou sem nenhum ferimento.